Olá, apresados companheiros. Olá, apresadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Qualquer pessoa que acompanha a política, qualquer pessoa razoavelmente informada, naturalmente está observando que o Bolsonaro, a cada dia que passa, demonstra para o povo brasileiro, demonstra para a sociedade brasileira o grande equívoco que representou para o nosso país a eleição dessa figura para ocupar esse cargo que ele ocupa. Essa pessoa, esse indivíduo, esse imbecil, jamais poderia ter sido eleito, jamais poderia ter ocupado esse cargo, porque isso é um desserviço à nação, isso é um desserviço ao país, principalmente num momento como esse, que nós vivemos essa pandemia, que nós vivemos essa crise sanitária, hospitalar, sem precedentes, e o país se encontra atirado à própria sorte. Mas o que mais chama atenção, nos últimos dias, é a maneira como o Bolsonaro resolveu afrontar definitivamente o sistema eleitoral brasileiro. O Bolsonaro decidiu aumentar o tom e aquilo que era um questionamento passou a ser uma afronta, uma provocação, uma agressão diária ao Tribunal Superior Eleitoral e alguns integrantes do tribunal, entre eles ministros que fazem parte da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que qualquer outra pessoa que tivesse cometido os crimes que o Bolsonaro cometeu, já estaria respondendo criminalmente por tudo que fez. Qualquer outra pessoa, qualquer outro político, qualquer outro cidadão que tivesse afrontado a democracia, o sistema eleitoral, a Constituição Federal, da maneira como o Bolsonaro afronta, já estaria preso, já estaria na cadeia. Essa é a verdade. E por que o Bolsonaro ainda não foi preso? Por que o Bolsonaro não está na cadeia? Por uma razão muito simples. Porque o Bolsonaro flerta de uma forma muito perigosa. Porque o Bolsonaro despreza de uma maneira muito perigosa a democracia, a Constituição Federal, o sistema eleitoral. E, ao mesmo tempo, ele insinua, ele dá a entender, ele permite que as pessoas interpretem que ele tem o respaldo das forças armadas para fazer o que ele está fazendo. Do meu ponto de vista, não tem outra explicação que justifique as autoridades não terem adotado medidas mais enérgicas, medidas mais contundentes com relação ao Bolsonaro. Essa maneira como ele procede, que acaba, de alguma forma, criando um clima de insegurança e instabilidade jurídica, evidentemente que ele é um personagem que, nesse momento, traz um enorme prejuízo ao país. Prejuízo econômico, prejuízo social. Eu, um investidor, quem seria a pessoa que, nessa consciência, num momento como esse, decidiria, por exemplo, investir recursos no Brasil? Quem poderia fazer isso? É claro que esse clima de insegurança jurídica, de instabilidade, aflujenta investidores, fragiliza a economia e torna ainda mais difícil o processo de recuperação, para que o país possa derrotar o Covid e recuperar minimamente a sua capacidade econômica para gerar empregos, para criar oportunidades, para criar um ambiente favorável, que é o que todo mundo quer. Ao fim e ao cabo, a não ser pessoas que têm um determinado distúrbio de natureza psicológica, emocional, psiquiátrica, talvez, a grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, o que elas querem? Elas querem viver em paz. Elas querem ser felizes. Elas querem ter uma vida digna. Elas querem ter um futuro tranquilo. Elas querem ter segurança. Elas querem ver os filhos crescerem, estudarem e terem oportunidades. Isso que todo mundo quer. Eu vou perguntar para qualquer pessoa o que você quer. Eu quero uma casa para morar. Eu quero o teu emprego. Eu quero ter segurança. Eu quero ver os meus filhos. construir uma vida boa. É isso que as pessoas querem. E as pessoas sabem que você não constrói isso num ambiente de ódio. Você não constrói uma vida boa? Você não vê o povo ser feliz num ambiente permanente de ódio, de intriga, de violência, de envenenamento das relações pessoais e políticas? É por isso que o Bolsonaro, gente, é por isso que o Bolsonaro está corroendo o apoio político, o apoio institucional, o apoio social, o apoio eleitoral ao Bolsonaro está corroendo todos os dias. Cada dia que passa, o Bolsonaro perde uma parte, uma parte do respaldo, do apoio, até mesmo do respeito, que uma parcela da sociedade, de maneira quase inacreditável, tem por ele. Então, a cada agressão à democracia, o Estado democrático de direito, a cada agressão gratuita que ele faz, as pessoas, as pessoas, gente. Onde ele agrediu de forma gratuita o Bruno Covas, que morreu há poucos dias. É um cara que faz piada com a morte das pessoas, que debocha dos familiares e das pessoas que perderam gente querida pelo Covid. É um cara que faz questão de se mostrar racista, homofóbico, machista, xenófobo. Ele faz questão que as pessoas reconheçam nele alguém desprovido, de sentimentos bons, de valores decentes. Ele faz questão de dialogar com aquela capacidade que a sociedade tem de produzir sentimentos ruins. O Bolsonaro se alimenta da inveja, do ressentimento, do ódio, da intolerância. Estes são os valores que alimentam o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa que faz política em busca do bem comum, do desenvolvimento social, da esperança. Não. Pelo contrário. O Bolsonaro é alguém que se alimenta do ódio, da intolerância, do ressentimento, da vingança. Quer dizer, nesses sentimentos mais negativos que, infelizmente, o ser humano tem. Não seria errado eu dizer que o Bolsonaro é a expressão daquilo que o ser humano tem de pior. O ser humano tem de pior. Mas, gente, quero pedir quem ainda não curtiu. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não deu like, vamos dar um like. Nós temos o dobro de pessoas aqui assistindo ao nosso Matipapo. O número de likes, quer ver você dar um like. Coloque aí a sua hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Me diga a cidade de onde você está acompanhando a nossa transmissão. E eu estou aqui na Câmara dos Deputados comentando com vocês este ambiente, que não é um ambiente nada bom de retomada das atividades legislativas, de retomada das atividades do Poder Judiciário, que é um momento marcado por essa crise institucional alimentada pelo Bolsonaro. e pelos bolsonaristas. Nós vivemos um momento de crise institucional, de insegurança jurídica, em boa medida alimentada pelo Bolsonaro e pelas pessoas que se relacionam politicamente com ele. Como eu já disse, isso cria um clima ruim, isso cria um ambiente ruim no país. A gente precisa estar sempre ligado, estar sempre atento a tudo isso. Eu, logo mais, volto aí para bater o papo com vocês, mas antes eu quero que você coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro. Me diga a cidade, a cidade de onde você está acompanhando o nosso bate-papo. Clique lá no sininho, venha fazer parte da Rede da Resistência. Fortaleça cada vez mais os espaços que nós temos em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito. Esses espaços é o que nós precisamos valorizar, fortalecer no momento como esse. Forte abraço. Estamos juntos.